Estou aqui Para lhe ouvir Pois eu preciso Tanto de ti Tu és a luz Que me ilumina Para um lugar Encontro paz E amor Tu és a força E direção Minha esperança E salvação Tu és a luz Da minha alma O meu Senhor Libertador Jesus Vou viver Para te servir E não olhar Atrás Pois minha vida Eu entrego Toda em teu altar Vou viver Para te servir E não olhar Atrás Tu és a força Minha esperança e salvação Tu és a luz da minha alma o meu Senhor libertador Jesus vou viver para te servir e não olhar atrás pois minha vida eu entrego toda em teu altar vou viver para te servir e não olhar atrás pois minha vida eu entrego toda em teu altar tu és meu Senhor tudo pra mim meu Jesus meu Jesus tu és meu Senhor tudo pra mim meu Jesus meu Jesus pois pois em ti não sei viver meu Jesus meu Jesus tu és meu Senhor tudo pra mim meu Jesus meu Jesus eu não sei viver sem o teu amor pois entregou na cruz eu não sei viver sem o teu amor pois entregou na cruz eu não sei viver sem o teu amor pois entregou na cruz eu não sei viver sem o teu amor pois entregou na cruz eu não sei viver sem o teu amor pois entregou na cruz eu não sei viver sem o teu amor pois entregou na cruz vou viver vou viver para te servir e não olhar atrás pois minha vida eu entrego toda em teu altar tem toda até até Amém.